Olá, olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Você que estava ligado em um refúgio para o amor, continua com a gente. É hora de ficar bem informado no SBT Brasília, segunda edição, e hoje você vai ver. Transporte escolar no vermelho. TCDF encontra irregularidades no serviço por causa da precariedade dos ônibus, que podem até colocar em risco a vida dos estudantes. Polícia Federal prende em flagrante homem que compartilhava vídeos de pornografia infantil. E maior gasto das famílias do DF envolve despesas com moradia. As principais notícias do dia, eu sou Anne Guerreiro e te mostro a partir de agora, já estamos no ar. Qual o gasto do mês que mais está pressionando o seu orçamento? Uma pesquisa realizada no DF mostra que o maior peso na conta das famílias é com despesas que envolvem moradia, como aluguel, luz, impostos. A repórter Tayane Melo foi ouvir a população. Não está fácil fechar a conta no fim do mês para quem mora de aluguel. Estou quase passando fome só para pagar aluguel. Juntando de 20 em 20 para pagar meu aluguel e quase nem dá. O aluguel deu um aumento muito grande. Lá onde eu moro mesmo, é difícil achar um aluguel menos de mil reais. Muito difícil. Com certeza, eles aumentam, eles estão discernendo, não está de ano em ano, não. De acordo com a pesquisa anual da IPC Marketing Editora, atualmente o maior gasto dos cidadãos do DF é com habitação. O estudo utilizou dados do IBGE, Banco Central e Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, que apontam que a projeção para 2023 é que o maior gasto dos moradores da capital seja com habitação. O valor estimado é de cerca de R$ 29,3 bilhões. Segundo o IPC Maps, 25,3% do orçamento familiar é destinado aos gastos com habitação, incluindo aluguéis, impostos, luz, água e gás. Para esta economista, com a alta dos gastos com moradia, é preciso planejamento para fechar o mês. Quando o aluguel representa uma porcentagem significativa do salário, a gente precisa buscar alternativas de economizar, sim. Não só naqueles gastos variáveis, como mercado, gasolina, lazer, vestuário, material escolar, mas também é importante traçar aqui uma estratégia e reavaliar se realmente aquele padrão de vida que você está vivendo hoje é o padrão de vida que você pode usufruir. E não é só o gasto com habitação que tem pesado no bolso do cidadão do DF. As despesas com veículos também são destaques da pesquisa. A estimativa é que R$ 13,6 bilhões tem custos nesse setor até o fim do ano. No total, o Distrito Federal tem uma projeção de consumo de cerca de R$ 119,9 bilhões para este ano, sendo a região com maior potencial de consumo do Centro-Oeste. O DF também se destaca com a cidade de Brasília em relação ao consumo, em comparação com outras cidades brasileiras. A capital federal fica em terceiro lugar entre as que mais consomem, perdendo apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. E com todo esse potencial de consumo do DF, a economista destaca que é preciso analisar com cautela o direcionamento da renda familiar para evitar endividamento. Você renegociar o seu aluguel com o proprietário, com o locador, com a imobiliária, de repente buscar uma solução que seja mais em conta, fazer uma troca de dívida para ter uma redução ali no valor da sua parcela, gastos maiores que provoquem um impacto mais significativo em termos percentuais ali no seu orçamento e que de fato vão trazer resultados duradouros, que você não vai precisar ficar ali ao longo do mês contando as moedas. A justiça aceitou a denúncia contra Bruno Mares, acusado pelo Ministério Público de ser o autor do vigésimo feminicídio do DF neste ano. Ele matou a esposa, a enfermeira Patrícia Pereira de Souza, na frente dos filhos, no Gama, no dia 30 de junho. O MPDFT também quer que o acusado pague indenização à família da vítima. Vai ser amanhã no Campo da Esperança, da Asa Sul, o velório da jornalista Camila Holanda, que morreu depois de cair de um skate no parque da cidade. O acidente foi no início do mês, mas depois de uma semana internada, ela não resistiu aos ferimentos. Ela bateu justamente com a cabeça no chão e por isso o traumatismo craniano. E infelizmente a Camila, ela estava somente com a joelheira, ela não estava de capacete, o que teria então complicado a situação dela. Ela foi socorrida, foi levada para o hospital de base, passou aí uma semana tentando lutar pela vida, mas infelizmente houve também uma fratura na mandíbula. Ela também sofreu uma isquemia, uma espécie, quando falta oxigênio no cérebro, então a situação foi se complicando. E aí ontem à noite, por volta de 7 horas, foi o pai da Camila quem confirmou a morte encefálica da jornalista. Infelizmente, então, a Camila não resistiu a esses ferimentos provocados por essa queda. A falta de perícia do aluno na prática pode acontecer um tombo inesperado, que provavelmente foi o caso dessa fatalidade que aconteceu. É um tipo de queda, quando uma rodinha trava, que ela é muito rápida, ela é muito... de uma hora para outra a situação já mudou e a gente não tem muito como estar preparado para aquilo. É algo que às vezes você está curtindo o parque, está tranquilo, está relaxado, e a rodinha travou e você leva um tombo. Uma carga de cigarro eletrônico e munição foi apreendida pela PRF durante uma fiscalização de trânsito na BR-060. A munição, pólvora e cartuchos estavam em uma caixa no compartimento de cargas do ônibus interestadual que seguia para o Nordeste. Além disso, no ônibus também foi apreendido uma grande quantidade de cigarros eletrônicos. Como a carga estava sem identificação e foi encontrada no maleiro do ônibus, ninguém foi preso. O material foi encaminhado para a 27ª DP. A Polícia Federal prendeu em flagrante aqui em Brasília um homem que mantinha e compartilhava vários vídeos de pornografia infantil. A Operação Carbom quer evitar a divulgação de imagens com cenas de sexo explícito e pornografia envolvendo crianças e adolescentes. As investigações começaram após organismos internacionais alertarem que brasileiros estariam compartilhando conteúdos criminosos em um aplicativo de mensagens. O investigado foi preso em flagrante pelo crime de armazenamento de pornografia infantil e responderá pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente e também por associação criminosa. Se condenado, pode pegar até 13 anos de reclusão e multa. Em abril, a PF fez uma outra operação envolvendo outro homem que foi preso pelos mesmos crimes. E quem quiser fazer alguma denúncia que envolva exploração sexual de menores ou crimes ligados à pedofilia pode ligar no Disque 100. A idosa que usou termos racistas contra uma enfermeira em um hospital do Lago Sul vai responder pelo crime de injúria racial em liberdade provisória. Ela já tem cinco ocorrências registradas na polícia por este mesmo crime. Segundo testemunhas, uma idosa de setembro chegou até o local querendo ser atendida imediatamente. E como não conseguiu esse atendimento, acabou fazendo ofensas racistas contra uma enfermeira. Aí a polícia militar foi chamada e a idosa foi presa então em flagrante e encaminhada para a delegacia. Na delegacia, ela voltou a se referir à enfermeira de forma racista e também contra um segurança do local. Ela disse palavras racistas contra essa pessoa também. E então ficou comprovada realmente a situação ali de crime de injúria racial. Essa mulher acabou pedindo por atendimento médico ali mesmo na delegacia. Então o SAMU foi chamado, ela foi levada então para um outro hospital em Águas Claras e mesmo assim, mesmo sendo atendida no hospital, continuou presa. Ana Elisabeth Avelino Caldas Abras já responde por outros três processos, por injúria, calúnia e danos morais. Auditores do Tribunal de Contas UDF fiscalizaram o serviço de transporte escolar da rede pública e encontraram várias irregularidades, algumas que podem até colocar em risco a vida dos estudantes. Dá uma olhada na situação deste ônibus escolar. Agora veja a parte interna deste, literalmente caindo aos pedaços. Aqui a poeira tomou conta de tudo. Se você pensou que os veículos do transporte escolar da rede pública do Distrito Federal fazem parte da sucata de algum ferro velho, errou. Eles estão em plena atividade, transportando alunos em várias regiões do DF. Problema sentido na pele por estudantes da 26 de setembro. Porta aberta, as portas amarradas, a porta da traseira amarrada que eu vi, eu entrei no ônibus, com arame ou com fio, ou às vezes eu já vi cabo de vassoura lá, apoiando. Então assim, é muito delicado. Falta de cinto de segurança, presenciei criança sem cinto de segurança. Essa situação toda faz parte de uma investigação do Tribunal de Contas. Auditores foram a campo conferir as condições dos ônibus. A gente já estava fazendo uma avaliação de todo o transporte escolar, da TCB no caso, e com a denúncia fomos especificamente na 26 de setembro avaliar todos os ônibus que estavam lá. De acordo com o Tribunal de Contas, 65 mil estudantes, entre crianças e jovens, utilizam o transporte escolar da rede pública do DF. O sistema é de responsabilidade de três empresas privadas que prestam serviço para a TCB, Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília. A grande massa hoje do transporte escolar é da TCB, Transporte Coletivo de Brasília, uma empresa. E, enfim, a TCB, ela gere, então, mais de 600 ônibus hoje no DF inteiro, em todas as regiões administrativas. Para o Tribunal de Contas do DF, um serviço precário que coloca vidas em risco. Nós presenciamos alunos sendo transportados em pé, em Sobradinho. Nós fomos ao Recanto das Emas e vimos as condições terríveis dos ônibus lá, ônibus antigos mesmo. Crianças sendo esquecidas na escola, que eles só perceberam que esqueceram a criança quando a gente perguntou qual seria o último aluno a ser deixado e, por coincidência, era a menina. A menina deveria ter uns quatro anos, era muito nova, realmente. Algumas crianças de cinco anos sentadas no chão, um problema de superlotação em que, aliado com zonas rurais em que os percursos não são asfaltados às vias e os motoristas estavam andando rápido, fazia com que o ônibus mexesse muito e as crianças indo em pé oferecendo alto risco de segurança a elas. São ao todo 266 milhões de reais em 24 contratos de 30 meses destinados a garantir um transporte escolar de qualidade para alunos da rede pública, mas que, de acordo com o TCDF, sequer podem ser fiscalizados de forma precisa. Quando as licitações estavam sendo feitas, era necessário ter o centro de controle operacional ativado para a aferição de quilometragem. Infelizmente, dois anos e meio depois, ainda não temos isso implantado. O trabalho dos auditores ainda não acabou, mas eles acreditam que a fiscalização já surtiu pequenos efeitos. Uma das líderes comunitárias agradeceu a gente que, das primeiras vezes, o serviço melhorou. Não está bom ainda, mas ela agradeceu e falou que melhorou em relação às outras vezes. Bom, a TCB, Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, que faz a gestão da frota alocada, informou que a vistoria é feita trimestralmente, além do acompanhamento diário de uma equipe que fiscaliza os veículos, o trajeto, o embarque, o desembarque dos alunos e, quando há irregularidades, a empresa contratada é imediatamente notificada sob pena de punição, que pode, em último caso, ser a suspensão do contrato. Quanto à limpeza, à controle, mas, considerando a estação da seca, nem sempre é possível conter a poeira. E os alunos da rede pública não estão sofrendo só com o transporte escolar, não. Apesar do recesso que começa amanhã, em algumas escolas existem outras que vão continuar funcionando para repor aulas, por causa da paralisação dos professores. Isso significa que os alunos vão precisar da merenda escolar. Mas, desde o início do mês, tem havido limitação no fornecimento dos lanches e refeições. O Simpro já mostrou dispensas vazias e, hoje, a Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa entrou com uma representação junto ao Tribunal de Contas do DF. E a gente continua com a repórter Vanessa Vitória, porque ela vai explicar para a gente o que o presidente da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara está cobrando agora. Vanessa, boa noite. Oi, Soane. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Então, a cobrança é que o Tribunal de Contas, aqui do DF, faça uma fiscalização para entender de que forma os recursos destinados à merenda escolar estão sendo utilizados. Olha só, Soane, a comissão quer entender por que falta merenda escolar aqui e quais são as escolas que estão entregando aquele lanche fácil, que seria biscoito e suco, para os estudantes. E também, um outro documento, um ofício protocolado também por um distrital, pergunta quais são as escolas que estão passando por reformas nas cozinhas, por exemplo. Os distritais, eles pontuam que muitos adolescentes, muitas crianças, né, os estudantes têm como, às vezes, única refeição a alimentação escolar, a merenda escolar. Então, não pode acontecer esse tipo de coisa, eles precisam de uma alimentação nutricional balanceada. Um outro ponto também, que é levado em consideração, é que diante aí, né, do Programa Nacional de Nutrição, o Distrito Federal é a unidade da federação que mais recebeu recursos para a merenda escolar, então não teria nenhum tipo de desculpas para entregar uma merenda deficitária para os estudantes. E aí, olha só, Soane, para a gente concluir aqui, a Secretaria de Educação disse o seguinte, que tomou conhecimento de todas essas denúncias e que está apurando os fatos para poder entender o que aconteceu e tomar as providências. O Ministério Público aqui do DF também está, nesse caso, avaliando quais são as medidas que devem ser tomadas. Eu volto com você. Obrigada, Vanessa. Vamos acompanhar, né, com certeza. Se você precisa resolver algum problema com a Neo Energia, talvez seja mais fácil saber por onde anda a unidade móvel de serviços da empresa. Quem sabe está aí na sua quadra. Nessa unidade itinerante, é possível tirar dúvidas e resolver qualquer problema. Os detalhes com a Tayane Mello. É por meio dessa agência móvel que muitas pessoas têm conseguido agilizar o atendimento de pendências com a Neo Energia e com a Caesb. A agência é 100% elétrica e executa as mesmas funções de uma agência fixa. Somente no ano passado, 9 mil pessoas foram atendidas. O atendimento é realizado conforme cronograma de demanda e sem hora marcada. A agência percorre a cidade semanalmente, levando todos os serviços técnicos e comerciais da distribuidora à população do DF. Pode solicitar uma segunda via, um parcelamento de débitos, uma ligação nova. Todos os serviços estão disponíveis. Até quinta-feira, o atendimento vai ser realizado na QE 23, próximo à feira do Guará e da administração da região. O cronograma semanal de atendimento pode ser consultado no site da Neo Energia Brasília, neoenergiabrasilha.com.br ou ainda pelo perfil da distribuidora no Twitter, arroba Neo Energia BSB. E olha a novidade, a partir de agora não é preciso mais agendar horário para emitir a carteira de identidade no período da manhã nas unidades da Polícia Civil. Até o meio-dia serão distribuídas senhas por ordem de chegada. À tarde, o atendimento será feito por agendamento, como já acontecia antes. Mas se tiver alguma vaga, pode ser feito um encaixe por ordem de chegada. O horário de todos os postos de atendimento também foi estendido para até 8h30 da noite em dias úteis. Para agendar, é só acessar esse site que aparece aí na sua tela. E atenção, hoje à tarde foram furtados cabos de energia elétrica da Estação de Água Tratada do Lago Norte, que é responsável pela distribuição de água na região dos condomínios de Sobradinho 2 e Taquari. Por isso, a unidade está operando com restrição. Vai ter suspensão parcial no fornecimento de água na região. A Caetbi já está trabalhando para consertar os danos. Então, gente, o pedido é para que quem mora nessa área use a água de forma racional até que o fornecimento seja normalizado. A gente vai mostrar aqui rapidamente as câmeras do DR. A gente vê aí um fluxo intenso na ponte JK. São imagens aí, então, de quem está indo em direção aos condomínios do Jardim Botânico. Eu volto já já depois do intervalo. Quem está de olho no Enem pode aproveitar para estudar de graça. O cursinho preparatório Jovem de Expressão está com vagas abertas. As aulas são presenciais de segunda a sexta, das 6 às 10 da noite, na Praça do Cidadão em Ceilândia Norte. As inscrições são online e podem ser feitas por esse link que está aí na sua tela. Mas é bom correr porque são só 30 vagas que são preenchidas por critério socioeconômico. Todo dia a gente pensa e trabalha para trazer para você um jornal bem interessante e informativo. E a gente fica bem feliz quando recebe mensagens como essa aqui do Fábio, que a gente vai mostrar agora lá de Ceilândia. Oi, boa noite, curtindo aqui do PNorte o melhor jornal do DF. Parabéns, ainda fez o registro, né, para a gente. Então você aí de casa pode ajudar também a gente a trazer aqui os acontecimentos que marcaram o seu dia. Basta anotar o WhatsApp da nossa redação e mandar o seu registro. Já salva aí. É o 996232421. Viu algo interessante que pode impactar a vida das pessoas? Ou quer interagir sobre algum assunto? Então manda para a gente. Muito obrigada então pela sua companhia aqui sempre com a gente. Amanhã eu te encontro novamente a partir de sete e meia da noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.